Irmão querido, irmã querida, bom dia, bom dia mesmo de todo o meu coração. No Palavra Plena, dessa manhã de quarta-feira, 24 de abril de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta novamente no Evangelho de João, capítulo 11, só que dessa vez para fazer o exame dos versos de 34 em diante. Então, a título de introdução, eu gostaria de declarar que nós passaremos agora a análise de uma das passagens mais comoventes das Sagradas Escrituras. Porque nela, nós nos deparamos com a revelação das entranhas de amor do Criador. Do amor que Ele tem por você e por mim. Por que eu digo isso? Nós sabemos que Deus se revelou à humanidade por meio da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós sabemos que Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. As Escrituras autenticam a si mesmas. Mas, sua beleza aponta para o fato de que Deus está por trás do seu conteúdo. Agora, há uma revelação que tem como base as Sagradas Escrituras, mas que corresponde, do ponto de vista, assim, do seu conteúdo ao ápice do que Deus falou sobre si mesmo para nós humanos. Porque, veja, Ele decidiu entrar no teatro da vida. Se revelar a você e a mim da seguinte forma, eu vou assumir a forma humana. E, na interação com os seres humanos, eu vou ajudá-los por meio das minhas palavras, ações, reações, atitudes, eu vou ajudá-los a me conhecer, saber quem eu sou e o que eu sinto por esses que eu criei a minha imagem e semelhança. E essa passagem, como nenhuma outra das Sagradas Escrituras, revela o que Deus sente por nós. Aqui estamos, sujeitos a uma vida dura, curta e incerta. Por que sofremos tanto? Por que duramos pouco? Por que, subitamente, a dor vem? O luto se estabelece. Experimentamos a perda inconsolável. Tudo muda, repentinamente. Por que estamos sujeitos a essa espécie de vida? E, como Deus nos vê? O que Ele sente por nós? O que se passa em seu coração quando Ele nos vê no momento da perda maior? Então, Ele não apenas emitiu palavras. Mas, repito, Ele assumiu a forma humana e fez parte dos seus planos eternos. É comovente que eu vou dizer. Fez parte dos seus planos eternos Deus na pessoa do seu filho ser encontrado na companhia de pessoas que enterraram um ente querido. não tem dor maior do que essa. A perda por via da morte de quem nós amamos. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E perguntou onde vocês o puseram? Jesus está perguntando sobre o local onde Lázaro foi sepultado. Eles responderam Senhor, venha ver. Jesus, portanto, é conduzido ao túmulo de Lázaro. Verso 35 Jesus chorou. Jesus chorou. Não há nada na Bíblia mais consolador do que essa lágrima de Cristo. Porque, veja só, pensemos no universo diferente desse apresentado pelo Novo Testamento. Estou falando sobre que espécie de universo? Universo no qual a morte de uma pessoa caísse no esquecimento eterno. Quer dizer, da memória do que partiu será pagada para sempre. E os que ficaram experimentarem a dor mais excruciante sem ter ninguém no universo, sem ter o Criador para se compadecer do que sofre tão horrivelmente. Tudo poderia ser assim. Quer dizer, nós poderíamos ver a vida, quando eu digo tudo poderia ser assim, eu estou querendo afirmar que tudo poderia ser visto por nós, essa é uma alternativa filosófica e racional que, contudo, muitos abraçaram. Veja, eu não vejo como o universo ser diferente daquele que é proposto pelas Sagradas Escrituras, é muito importante que isso seja afirmado. Mas o que eu estou querendo afirmar, e talvez inicialmente aqui eu não tenha me comunicado corretamente, quando eu digo tudo poderia ser assim, na verdade é o seguinte, eu não consigo conceber um universo como esse que eu vou descrever, mas é o universo que está na cabeça de muitos. E tem gente que sente prazer em ensinar esse tipo de insanidade. Marta e Maria enterram Lázaro, pais enterram um filho. Eu me lembro numa visita a um cemitério na França de soldados que foram mortos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Chamou-me a atenção por um túmulo de um soldado muito jovem, até onde minha memória me ajuda, entre 19 e 20 anos. e lá estava escrito do nascer ao pôr do sol a sua memória não será esquecida por nós. Mam mamãe e papai. Então, há aqueles que acreditam que o máximo que temos é a solidariedade humana, imperfeita e que logo passa. O que não passa é a dor da saudade. é o sofrimento que nós experimentamos nas entranhas. É a sensação de que passamos a viver numa outra esfera, numa outra dimensão de vida. Vivíamos em uma dimensão e agora nós nos encontramos em outra em razão do que nos aconteceu. então aqueles que têm prazer em dizer que tudo que resta no cosmos é a indiferença surda do universo. mas aqui nós nos deparamos com uma espécie completamente de universo. Aqui nós vemos Deus se manifestando entre os homens. Não é Deus dizendo o que sente pelos seres humanos. É Deus dizendo o que sente pelos seres humanos mas por meio de ações concretas. Nos dias em que o Filho de Deus esteve literalmente entre nós em carne e osso. Olha, eu quero dizer pra você o seguinte eu não consigo não amar esse Deus. O meu amor por esse Deus se constitui pra mim. Uma das razões pra mim. Da mesma maneira deixa eu fazer aqui uma digressão da mesma maneira que eu não consigo pensar quando eu olho pra existência nua e crua das coisas no nada eu não consigo pensar no não ser porque pensar no nada é nada pensar. Eu não consigo não amar esse Deus. Simplesmente o contato com o Evangelho representou pra mim cair numa rede da qual eu não consigo me desvencilhar e não quero me desvencilhar em razão do contato com esse amor profundamente comovente porque o Evangelho nos remete pra esse tipo de universo. Olhe para Jesus chorando o que significa que o Criador que o Criador está emitindo uma nota pra humanidade. Olhem para o meu filho chorando no momento da mais alta dor experimentada por um ser humano pois eu quero lhes dizer que assim é o Deus Criador de vocês. e é isso que eu sinto exatamente de uma forma toda especial pelo meu povo. Jesus chorou. Olha Jesus chorou. Não consigo encontrar no momento de dor um consolo maior do que esse. Que Deus sabe que eu sinto que ele participa do meu sofrimento e que o meu sofrimento me remete para uma espécie de relação com Deus na qual a sua misericórdia regula a forma como o Criador lida comigo porque ele não consegue deixar de me ver sem considerar a minha perda o meu luto a minha frustração o sonho que não se realizou a decepção que eu vivenciei a doença que me acometeu a relação que foi desfeita Jesus chorou e pensemos em quem é esse que foi encontrado chorando não é uma empatia qualquer é o choro do filho de Deus é o ser mais sensível do universo comovido com a nossa comoção e não apenas o ser mais sensível do universo é o que tem todo o poder você imagine o que essas lágrimas levam o nosso salvador a fazer por nós e eu peço que isso que você considere isso nessa manhã ele se comove com seu sofrimento ele sabe que a sua estrutura é frágil ele sabe que a sua constituição física o expõe a inúmeros sofrimentos e conhece a vulnerabilidade da sua vida emocional o quanto portanto você é propenso a patologias físicas a psicopatologias o quanto que você depende da misericórdia do socorro dele da mão estendida do criador para viver então esse choro olha é a cena mais comovente do novo testamento ao lado da cruz meu Deus ele ele chorou veja e ele não chorou de culpa porque ele não é encontrado aqui chorando por 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 ter experimentado o mais profundo arrependimento por ter nos criado e nos tornado expostos a esses tipos de infortúnios esse choro aqui não é o choro do fracassado não é o choro daquele que não pôde dar conta do que fez é o choro da compaixão é o choro daquele que sabe o que essa lágrima vai representar do que ele está para fazer na nossa vida mas que mesmo assim ao se deparar com a nossa dor por mais que ele saiba que um benefício de valor incalculável vai ser extraído daquele sofrimento no exato momento em que estamos experimentando a dor cheios de perguntas sem respostas ele se compadece de nós é isso que eu tenho para lhe dizer nessa manhã Jesus chorou você não tem dúvida que o Cristo que a Bíblia revela encontra-se comovido com seu sofrimento porque ele sabe que a sua natureza não é uma natureza de pedra por ser feito a imagem e semelhança dele você experimenta um sofrimento que nenhuma outra parte da criação é capaz de experimentar e de uma forma especial o comove saber que quem sofre o ama é dele entregou seu coração ao Criador é profundamente comovente para ele ver alguém que se rendeu ao Pai por meio da pregação do Filho e que está recebendo da parte de Deus um tratamento que não esperava receber ele sabe que não é fácil que dúvidas emergem nossa mente fica confusa o coração apertado a noite escura da alma se estabelece e qual é a boa nova que o Evangelho tem a nos apresentar para além do perdão de pecados que nós temos um Salvador misericordioso que chora conosco de o Amém.